Boa tarde galerinha, mais uma vez aqui no canal Loja Pé da Serra, com graça de Deus estamos aí, hoje está mostrando o resultado dos meus trabalhos aqui que eu faço e não se esquecendo daquele like aí, aquele comentário no canal e se inscrevendo, compartilhando esse vídeo aí, o tempo já está ficando nublado de novo, olha a situação, a barba até é grande, até derrubar ela, se ela cair, ela cai em cima da minha casa, que situação, é galerinha, o tal da inveja é uma tristeza, gente invejosa, quando vê o seu sucesso, vê você, sua vida indo bem, o povo que tem inveja e tentam querer ser tudo açafrão que eu plantei, estão tudo na cena, como tão bonitinho, tentam querer botar sua autoestima para baixo, tentam querer desfazer de você, mas você confia em Deus, que Deus tudo pode fazer, Deus tudo faz, e você quando vê o fruto dos seus trabalhos, aí você se anima, coisa linda, caixa de banana gigantesca, gigantesca, grande mesmo, amanhã eu vou estar tirando ele, que já está vingadão, esse é um pé de banana, estou no canal aí, no dia que eu plantei esse pé de banana, já tirei caixa dele, já dei pé, disse, esse é o fruto dos vossos trabalhos, do meu trabalho, do seu trabalho, eu plantei um pé de banana, quantos eu tenho aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pé de banana, já dei dois, cortei outro que eu tenho com cacho, dezessete pé de bananas, um só que você botou, então não deixe as pessoas falar mal dentro de você, lembre que o seu trabalho é recompensado por Deus, aquele que trabalha, Deus dá força e recompensa, então levanta sua cabeça, não deixa alguém criticar e querer desanimar você, siga assim o fruto do seu trabalho, planta, colhe, então é isso aí, fica essa reflexão para você aí, nesse dia, é que o seu trabalho é importante para você, o trabalho é difícil o homem, já os preguiçosos e invejosos nunca vão à frente, vão sempre para o que eu posso dizer a você, vão sempre de mal a pior, porque a inveja é coisa do diabo e o trabalho é coisa de Deus, então é isso aí, vamos embora, eu estou agitando minha frutira, o pé do maracu já começou a botar já agora, olha a coisa linda, começando a botar, o pé da uvinha também, curtei ele geral, que o uvinha muda, mas olha, o poder é maior, a uvinha aqui ó, começando a botar o uva, então é isso aí galera, aqui meu negócio aqui agora, eu mudei aqui para cima da sementeira, vamos aí, estamos estruturando novamente, vamos chegar esse trabalho aí, agradeço a todos aí, vamos estar divulgando o canal Lógio Pé da Serra e compartilhando esse vídeo, valeu!